Vai pra segunda Copa do Mundo, embarca no próximo final de semana, estamos aqui em ritmo também de campeonato brasileiro, já analisamos a vitória do Palmeiras 2x0 em cima do Grêmio, falamos do empate entre Corinthians e Santos 1x1, daqui a pouco a gente vai falar do empate do Botafogo, homenagem pro Jefferson, deu 0x0 ontem num jogo muito ruim, falaremos do gol do Neilton, que tirou vitória da zona do rebaixamento batendo a Chapecoense 1x0, enfim, tudo isso é tema pra daqui a pouquinho, porque a informação da vez é a seguinte, Sérgio Ramos é anunciado como capitão da seleção espanhola, o Sérgio Ramos com 19 expulsões no campeonato espanhol é recordista em todos os tempos em cartão vermelho no campeonato espanhol, o Sérgio Ramos esteve envolvido na contusão do Salah na final da Champions e esteve envolvido na contusão do Carios, a concussão cerebral que teve o goleiro alemão, goleiro do Liverpool, também na decisão da Champions. O Sérgio Ramos disse, você se lembra, só faltava agora que tudo é culpa dele, só faltava agora o Firmino dizer que jogou gripado a final da Champions porque caiu uma gota do suor no atacante da seleção, que por sua vez disse ser uma posição, uma declaração idiota do zagueiro do Real Madrid da seleção espanhola. Pois o capítulo da vez é Marcelo, companheiro do Sérgio Ramos e do Firmino na seleção brasileira. Eu sou companheiro do Sérgio Ramos há 12 anos, sou companheiro do Firmino há 4, mais ou menos, de seleção, não vou entrar para opinar isso, mas eu tenho a minha interpretação sobre o caso. Acho que cada um tem sua opinião, pode chamar de idiota ou não, mas acho que tem que haver sempre um respeito sobre o companheiro de profissão. Bom, o Marcelo foi coitado, né? Marcelo, ele está espremido, fizendo um sanduíche de Firmino e Sérgio Ramos. Ele está no meio dessa história toda, né? Não dava para esperar uma posição. Não, não, claro. Mas ele se posicionou. Pediu respeito. Se posicionou ou não se posicionando, Adir? Não, ele se posicionou. Pediu respeito do Firmino com o Sérgio Ramos. O Sérgio... Ah, foi isso? Claro. Ele falou, pode chamar de idiota, pode... Não pode chamar de idiota, mas eu não quero me posicionar, mas eu tenho que ter respeito. É, respeitando os dois, né? Acho que ele jogou para os dois lados, né? O Sérgio Ramos pela declaração e o Firmino... Lógico que a declaração do Firmino é mais do fato da palavra idiota, né? Então... Você pegou... Você enfrentou o Sérgio Ramos? Não, nunca enfrentei. Não? Você o acha maldoso? Não, maldoso, maldoso, assim, não. Mas eu acho que ele usa de artifícios fora do âmbito esportivo para o lance do Salah mesmo. Eu acho que ele teve intenção de machucá-lo. É, não da maneira que machucou, mas ele usou. Ele viu uma chance de tentar atirar, porque o Salah, ele estava sendo, naquele momento ali, ele tinha pego na bola duas, três vezes e feito mais... É polêmico, né? É polêmico. O Cazão pensa como você. Que ele fez a falta, mas ele já poderia ter soltado. Que ao carregar o braço até o gramado, tirou a possibilidade de defesa do Salah. Se defender ao cair, né? Então, eu vi o lance como um lance, uma falta de jogo e como uma consequência do azar do Salah. Eu não vi intenção em machucar, até porque um braço é puxado e ele cai com o outro. Eu sei que essa história está rendendo demais. Acompanhei há alguns anos o Campeonato Espanhol de perto, rodada a rodada, e repito, o Sérgio Ramos é recordista em cartões vermelhos na história do Campeonato Espanhol. Ele foi 19 vezes expulso, nunca um jogador, em nenhuma equipe, ou tempo, ano, foi tão expulso como o Sérgio Ramos. Só que nesse lance, eu não... Enfim, o Firmino, o Firmino, também o Sérgio Ramos disse o que quis, ouviu o que não quis. O Firmino também está na dele de se posicionar. Coisas do mundo da bola. Temos mais um trecho do Marcelo? Ah, sobre o Neymar, Cristiano Ronaldo, é sempre importante ouvir o lateral do Brasil. Ah, o Cristiano não é dono do Real Madrid, não, pô. Pode entrar lá no Real Madrid, e se o presidente contratar, vai entrar. Não é porque o Cristiano não está, o Neymar não pode ir. Não, não é isso. O Cristiano Ronaldo, eu estou doido para que ele fique no Real Madrid. Todos os jogadores querem que ele fique, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Neymar tem sempre as portas abertas do Real Madrid. Eu acho que os melhores jogadores do mundo têm que jogar no Real Madrid. E eu já falei isso há dois, três anos atrás, que para mim, algum dia o Neymar vai jogar no Real Madrid. No dia, eu não sei. É importante a gente contextualizar, a bronca do Cristiano Ronaldo não tem nada a ver com o Neymar. A bronca do Cristiano Ronaldo é com o segundo. Aliás, o Diário Record hoje, jornal português, crava que a decisão é irreversível. O Cristiano Ronaldo não será mais jogador do Real Madrid ao final da Copa do Mundo. A questão é um reajuste de salário, um reajuste de contrato, combinado com o Florentino Pérez, depois da última Champions, não essa conquistada agora, da temporada passada. Do bicampeonato. Do bicampeonato, que não foi cumprido. Então, o Cristiano Ronaldo jogou a temporada toda procurando presidente. Você me prometeu um aumento de salário. Aliás, um negócio estratosférico. Dia para 23, quase 24 milhões de euros por ano o contrato dele. E o presidente não cumpriu. E agora o Cristiano Ronaldo roeu a corda, segundo o jornal Record. Então, a pergunta foi feita para o Marcelo, porque muito se vincula à bronca do Cristiano Ronaldo, à pedida dele para sair do clube, à chegada, ao esforço que o Real Madrid tem feito para levar o Neymar. E o Marcelo ponderou. Quem responde pelo clube é o presidente, não é o Cristiano Ronaldo. E aí se especula que Itália, Inglaterra e Estados Unidos sejam alguns dos centros onde o Cristiano Ronaldo possa desembarcar. Vamos combinar, por mais que ele já não jogue todas como jogava, por mais que ele foi artilheiro da Champions, ele está rendendo ainda, né? Tecnicamente, ele está dando resultado ainda, além dos títulos, né? É. E vice-artilheiro do Campeonato Espanhol também, né? Por mais... Vice-artilheiro. Aliás, ele começou muito mal e se recuperou ao longo da... É, do final... Quase buscou o Messi. Na Champions também, ele começou... É o Ketchup, né? É o Ketchup. É o Ronaldo Ketchup. O Grafite, sempre pra você, é Messi ou CR7? Eu prefiro o Messi. Messi? O Messi entre... O Cristiano Ronaldo, entre o... A gente fala assim, no linguagem... Entre os humanos, ele é o melhor. Ele se prepara pra ser o melhor. Ele treina pra ser o melhor. O Messi é o dom. O Messi nasceu com aquilo. O Messi faz naturalmente. Ele não... Ele treina tudo, mas o Messi é uma coisa natural. O Cristiano é treinamento. É trabalho. Pra você, Edinho. Eu também acho isso. Mas eu gostaria dos dois, né? Ah, sim. Ah, sim. O Cristiano Ronaldo são características diferentes e podem jogar junto. Mas o Messi é mais do lado do Neymar. O Neymar nasceu com aquilo. Jader. Também. Messi, sempre falei sobre isso dos dois. Embora são dois jogadoraços daqueles que você olha e até fica com dó de ter que escolher um. Mas o Messi, eu acho que é muito dessa questão da naturalidade com que ele faz o jogo acontecer. E o Cristiano é não. É o cara montado praquilo. Ele se preparou pra chegar nesse estágio, nesse nível. E cada vez mais ele precisa desse tipo de condicionamento. Até porque tá chegando num nível da carreira em que naturalmente vai começando a ficar mais difícil. Hoje, com a idade do Messi e com a idade do Cristiano Ronaldo, eu sou mais Neymar. Tá bom pra vocês? Cristiano Ronaldo de um lado, Neymar do outro e Benzema no comando do ataque. Cabe, Grafite? Dá até pra voltar a jogar, hein, Grafite? Cristiano de um lado, Neymar do outro, né? Aí é... Não tem como não, né? Imagina você ficar com o Seca de gol. Aí você não... Aliás, o... Aí você bota pra treinar a Tec, hein? Não precisa treinador. Então a Tec já tá sem treinador mesmo, né? Esses três caras lá na frente... Eu tô curioso, né? Porque o Neymar não se pronuncia, ele não crava, que segue no Paris Saint-Germain, como sugere o contrato. Ele deu uma declaração logo que o Thomas Tuchel foi anunciado, de que ele... Não sei se ele deu a declaração, as manchetes viram com essa, né? De que ele teria aprovado o projeto do novo comandante do PSG e por isso teria se decidido por ficar em Paris. Eu duvido, não acredito. Acho que aí partiu um jornalismo marrom aí, né? Como se... Quando a gente aprende na faculdade, eu aprendemos na faculdade na minha época, faz tanto tempo. Mas enfim... De que a coisa foi meio que jogada, assim, pra... Dar uma moral lá... É, então, lá na França. Porque isso partiu da França. Que o Neymar teria aprovado o projeto do Thomas Tuchel. Eu, sinceramente, não creio. Eu acho que não joga os dois juntos, não. Quem? Pra mim também, não. Cristiano. É mesmo? Por quê? Eu acho que tem muito da vaidade também, né? Tem um lado da vaidade aí. Não pelo lado do Neymar, eu não sei. Eu acho que isso se passou no Real com o Robinho. Lembra quando o Robinho tava no Real, que especularam que o Cristiano ia vir pro Real? Aí o Robinho saiu pro City, numa transação meio esquisita na época. E eu acho que esse do Cristiano Ronaldo também, por mais que falam... Tem o negócio dos impostos também do Cristiano lá na Espanha, que ele teve um problema com o Fisco espanhol. Mas eu acho que não... Os dois no Real Madrid, não sei se daria certo, não. Esse pedido do Cristiano Ronaldo, 23,7 milhões de euros, quase 24 milhões de euros por temporada, é livre, é um valor livre de impostos. Isso é só de salário, né? Fora patrocínio, essas coisas que isso aí levaria pra 41 milhões, se não me engano, anuais, né? Seria até maior que o Messi, que são 40... Dá até pra fazer um churrasco, não dá grafite, no final do ano. Dá pra comprar todas as churrascarias. A gente vai falar com o Pedro Augusto.